Nossa! Que lindo! Que lindo! Nossa, tá lindo! Nossa, tá lindo! Não acredito! Sim! Olha aquele canto! Essa janela aqui! Pô, mas tem os três na janela, né? Como seja, por falta de janela! Olha que bonitinho! Carinho, né? Ah, muito legal! Amei! Surpresas, carinhos! Olha só que legal! Chegou o dia da entrega do trailer, né? Tão esperado que a gente conversa, troca mensagem! Foi um relacionamento muito bom, né? São Nelbin! Desde lá da feira de 15 reais! Que bom! Estrada, né? Tive a honra de receber vocês lá no nosso stand, conhecer o T36 de perto lá! E a gente viu desde lá de 2019 que surgiu essa vontade! Vocês tinham acabado de pegar o outro trailer, eles estavam fazendo um upgrade, né? E... E a gente conversando e tal... No meio do caminho ficou um pouco parado, um stand-by, depois a gente reviveu esse negócio! Retomou! Retomou! E eu dei um empurrãozinho pra gente fazer esse negócio! Deu um empurrãozinho! A conversa foi muito boa, né? Tem um negócio aqui, um negócio ali, mas no fim das contas, acho que tudo acabou rodando redondinho! A gente foi conversando, vocês têm paciência de conversar, de ouvir a gente! E isso é muito legal! A gente conseguiu acertar bem os ponteirinhos, e foi muito legal! E o final... Tá bom demais! Eu sou difícil de negociar! É, eu sei disso! Então, eu sei! E você tem que ter paciência! Eu tô emocionado! O padrão é outro! Eu visitei todas as fábricas, José! Todas! Eu fui nas fábricas! Eu não fui na feira! Foi nas fábricas! Nós fomos na feira, em Brasília! Mas nós fomos em todas as fábricas! Nós fomos nas fábricas! E aí eu comecei a olhar detalhes nas fábricas! Como constrói! Como faz o acampamento! E... Vocês estão um passo assim! Estão um passo! Maravilhoso! Eu tô maravilhado! Nossa! Nem acredito que hoje eu vou passar minhas coisas pra estrela! Putz! Eu não volto pra casa mais! E... Um ponto a colocar que a nossa caminhada, ela inicia definitivamente hoje, né? A gente tem um relacionamento de negócio e tal, mas... Depois que o cliente pega o trailer é onde a gente prova mesmo se tem um bom suporte, bom com as vendas! E assim a gente pode assegurar hoje, sem sombra de dúvida, que a gente respeita muito o cliente, né? Então de... A gente sabe que às vezes o senhor falou, não quer mais voltar pra casa! O senhor quer estar viajando! Então a gente, sem dúvida alguma, vai estar aí do lado de vocês, prestando qualquer suporte, mas assim, o trailer é feito pra andar e aproveitar e curtir as viagens, né? E na negociação também, né? Que você nos ajudou, né? Pra ficar com o nosso equipamento! Eu tô muito feliz! Eu descansei, sabe? Eu não... Depois que a gente fechou, eu não saí vendendo o meu trailer! Eu fiquei em paz! E... Gostaria de apertar a mão do senhor! Desejar tudo de bom! Tá? Pra senhora também entregar a chave! Obrigada a você pela paciência com a gente também, né? Uma salva de palmas pra vocês! Vocês também realizaram o sonho também!